Os acidentes envolvendo motocicletas geram um terço das mortes totais de sinistros de trânsito no Brasil. Essa situação é agravada pelo fato de não ser exigido dos proprietários de motocicletas dispositivos de segurança ou inspeção de segurança periódica para conferir o estado do veículo. De acordo com a Afenívia, Federação Nacional da Inspeção Veicular, a falta de fiscalização sobre a manutenção correta de motocicleta ajuda a aumentar os riscos de acidentes graves. E de acordo com o Ministério da Saúde, entre o ano de 2020, 33.497 pessoas morreram em sinistros de trânsito. Do total de mortes, 12 mil estavam em cima de motocicletas. Segundo a pesquisa da Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com dados do Ministério da Saúde, entre março de 2020 e julho de 2021, o Sistema Único de Saúde registrou 308 mil internações de pessoas em decorrência de acidente de trânsito em todo o Brasil. Mais da metade, 54%, eram motociclistas. Os sinistros também geram sequelas e perdas econômicas para os motociclistas, que têm no meio de transporte o seu ganho de vida. Em Rolim de Moura, os acidentes de motocicletas se acumulam. Nesta quarta-feira, vários acidentes foram registrados. Os dois acidentes mais graves tiveram como palco a Avenida Aracaju, na região central de Rolim de Moura. Nenhum desses acidentes, a condutora de uma motocicleta seguia na Avenida Aracaju, quando foi abarroada pelo condutor de um veículo Corolla. Os veículos se chocaram e a condutora da motocicleta caiu, fazendo com que ela tivesse um corte no joelho. Ela foi socorrida até o hospital pelo corpo de bombeiro e não corre o risco de perder a vida. No outro acidente, acidente mais grave, também aqui no cruzamento da Avenida Aracaju, só que agora com a Avenida Guaporé. E o condutor da motocicleta, ele seguia aqui na Avenida Guaporé, sentido bairro Beira Rio, quando ele bateu na traseira de uma outra motocicleta que levava uma carretinha. Na queda, ele fraturou o braço esquerdo. Foi socorrido também aqui e levado ao hospital. O outro condutor da outra motocicleta não caiu, não sofreu nenhum tipo de lesão. Essa região aqui tem sido o palco de vários acidentes aqui no município de Rolim de Moura. De acordo com as estatísticas, os acidentes envolvendo motocicletas acontecem principalmente na hora de pico. E é nesse horário que os acidentes costumam ser fatais.